Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, mais um vídeo do Sean Roden, o caso Sean Roden, uma história que se arrasta há algum tempo e vai se arrastar por um bom tempo ainda. Só reforçando alguns dos fatos que a gente falou anteriormente, os primeiros encontros do Sean Roden, seus advogados, no júri vão acontecer do meio para o final de agosto, isso tende a se estender por algumas semanas ou meses, esse julgamento, então dificilmente a gente tem um veredito final sobre o caso Sean Roden, antes do Mr. Olympia. Então a gente tem uma ideia que pela posição que o Mr. Olympia tomou, eu creio que seja um pouco difícil do Mr. Olympia mudar de decisão nesse momento antes do julgamento. Não sei como funciona a justiça americana, não sei se lá existe uma área de segurança ou se existe alguma coisa assim que o Roden possa entrar na justiça para forçar legalmente a sua participação no Mr. Olympia. Não sei também nem se isso valeria a pena devido a todo o estresse que ele vem sofrendo ao longo do ano, se ele conseguiria se apresentar da maneira que ele deveria se apresentar. Mas ele fez uma postagem relacionada a isso, mostrando que ele está treinando e que ele está em modo de preparação. Então o Sean Roden tem esperança ainda e ele dá esperança aos fãs de que ele vai competir no Mr. Olympia. Vamos ver a postagem. Está aqui no perfil do Roden. E aí ele fala o seguinte aqui, nós ainda estamos no modo de preparação para o grande show. Foi muito bom tornar peito hoje com o meu irmãozinho Stenimal. Aí ele agradece o Stenimal por sempre estar junto dele. Agradece também o coach lá, o Clay Slay All Day, por ter feito um treino desafiador até a última série. E ele termina falando o seguinte, nós iremos lutar até o último suspiro a cada segundo do dia. Quer dizer, o Roden está em modo de preparação e a gente tem que dar os parabéns para ele. Ele está vivendo um inferno na vida dele, uma acusação muito grave, uma acusação que pode levá-lo à prisão por muitos anos. Mesmo que ele seja inocentado no júri, e isso causa um arranhão na imagem dele muito grande, que talvez demore um pouco para ser consertado, a gente sempre torce para que tudo termine da melhor maneira possível, para todo mundo, da maneira mais justa possível. É muito legal ver o Sean Roden treinando, ele está motivado, ele está procurando, ele está buscando forças para continuar lutando a cada dia, para se manter firme. Vamos aguardar notícias dos próximos capítulos, vamos aguardar aí os próximos passos do caso Roden. Em breve espero poder dar boas notícias para vocês. Vamos ver agora uma foto, eu falei essa semana do Brandon Curry, que ele deu aquela declaração também, que quando ele subisse no palco do Olimpia 2019, as pessoas iam lembrar do Ronny Coleman. Tem muita gente criticando o Brandon Curry, falou assim, tem que nascer de novo, imagina, ele nunca vai ser igual ao Ronny Coleman. Pessoal, ele não falou que vai ser igual ao Ronny Coleman, ele falou que quando ele subir ao palco, as pessoas vão se lembrar do Ronny Coleman. Na minha concepção, na minha visão, eu sei que o comentário é audacioso, mas eu sei que ele fez com o maior respeito também, que ele não quer ser, ou que ele não disse que vai ser igual, melhor que o Ronny Coleman. Mas o que a gente pode esperar é um Brandon Curry ainda maior e ainda melhor do que a gente viu no Arnold, e essa foto que ele postou hoje mostra isso. Vamos ver a foto dele aqui. Aqui está o perfil do Brandon Curry. Olha só. O cara gigantesco, muito arredondado, fibrado, os braços muito grandes. É claro que a gente tem que ver as pernas, as pernas dele sempre são aquela coisa que faz a gente ficar pensando como será que vai ser, mas o Brandon Curry, ele deve mostrar mais uma vez, ele que vem mostrando a cada competição que passa, uma evolução no seu físico. Isso é muito bom de ver. E eu creio que a gente vai ter mais uma vez o Brandon Curry mostrando uma evolução nesse Mr. Olympia, podendo surpreender e podendo até pegar o título. E aqui na legenda ele fala se ele deve deixar a barba ou não. E um outro cara também que a gente sempre fala nessa época de Mr. Olympia, faltando sete semanas, inclusive esse foi o assunto da postagem dele, é o Phil Heath, campeão sete vezes, ele dá uma brincada, numa história ele fala, ele cita algumas coisas. O Phil continua viajando e ele está agora numa viagem com Nathan De Asha e Joaquim Williams também. E isso, será que dá um pouco mais de esperança, já que Nathan De Asha e Joaquim Williams vão competir no Mr. Olympia e também estão em tour aí pelo mundo, fazendo aparições? O Phil está junto? Está bem seco? Está grande? Será que ele vai competir? Ele dá uma dica ou ele dá uma declaração e a gente nunca pode levar isso super a sério e nem tão como brincadeira. Vamos ver e vocês me falam depois o que vocês acham do que ele falou. Aqui, a gente vê os caras treinando. Joaquim Williams o Nathan De Asha feliz da vida, tudo de boa. Aí o Phil agora dando uma treinadinha também, fazendo um pouco de peito. Olha que máquina legal essa aí. A galera posando ali. Durante essa viagem, o Phil Riff deu uma declaração que foi a seguinte, faltam sete semanas para mim. E aí ele deixa em aberto sete semanas. A gente imagina, sete semanas para o Olimpia faltam. Será então que ele vai para o Mr. Olimpia? Aí os caras tiraram a camiseta, o Nathan De Asha, o Joaquim Williams, eles não tem muito o que esconder. O Phil ficou de camiseta, pôs os braços de fora ali, mas acabou não fazendo muita postagem, mostrando muito físico não. O que deixa a gente pensando mais uma vez, será que esse cara vai no Mr. Olimpia? Seria muito legal de ver. Podia acontecer uma reviravolta aí, imagina só se o Big Ram se classifica, o Phil Heath aparece, ia mudar totalmente a cara do Mr. Olimpia, ia deixar o negócio ainda mais emocionante. Mas essa história de quem vai, quem não vai, faz parte do Mr. Olimpia faz um tempo, sempre foi assim. Esse ano está muito mais movimentado, né, por várias coisas acontecendo. O Nathan De Asha aí viajando, a gente deixa, parece dar a entender que vai competir sim no Mr. Olimpia. É isso, mais uma vez, o Phil aí deixando nas entrelinhas, dando algum sinal de que pode realmente competir. Tem muitos fãs que querem ver o Phil Heath no palco do Mr. Olimpia e seria muito legal, realmente. Quero saber, Sean Roden treinando, o que vocês acham? O Brandon Curry, gigante, vai aparecer ou não vai aparecer? Vai lembrar ou não vai lembrar o Ronnie Coleman? E o Phil Heath, o que ele deve fazer? Deve competir? Deve deixar para lá? Deve esperar no que vem? Baseado nisso que vocês viram, qual a opinião de vocês? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.